Muito bem, ainda estamos no teste T1, última questão, a questão, questão, qual é a questão mesmo? A questão 1-1, não é 11, é 1-1. Então vamos lá, para a última questão. Considere as seguintes afirmações abaixo. A1. Segundo o vídeo BBC, a célula, uma célula sintética precisa ter um ribossomo reprogramado para fazer DNA. Não lembro disso, depois a gente vê no vídeo, mas eu acho que sim, né? Ele fala claramente que a célula sintética precisa de um ribossomo. Nós sabemos que o ribossomo é necessário para... Não, imagina, para fazer DNA, não, não, de jeito nenhum. O ribossomo, ele é a maquinaria da célula para fazer proteínas, ele recebe um código DNA e faz proteínas. Isso a gente aprende na escola, mas também aprende em biologia celular. Não, 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 isso aqui está completamente errado. A1 é falsa. A1 é falsa. Não vou nem escrever falsa, vou escrever só F. É falsa. Ribossomo. Ribossomo. Ele recebe DNA, recebe código DNA e tem como output proteína. Proteína. Imagina. Eu já estava falando que estava certo, imagina. Afirmação 2. Segundo o vídeo Vida Sintética, a equipe do JCVI, quer dizer, o Craig Vader Institute, o Craig Vader Institute criou uma espécie cujo pai é um computador. É verdade, eles afirmam isso. É, você pode discutir se isso aqui é bem, qual é o conceito de pai naquele caso, mas, enfim, realmente no vídeo eles afirmam isso, que é a primeira vez na história da humanidade em que, ele fala logo no começo, que é a primeira vez na história da humanidade que tem uma espécie self-replicating, que se replica, cujo pai é um computador e não outra espécie. Isso é super interessante e é verdade mesmo. A 2 é verdadeira. Muito bem. Afirmação A3. Segundo o vídeo Pipe My Genome, Digital Genetics, em que Andrew Hassel fala no Google, ah, é aquela palestra que o cara foi no Google, fala que ficou de lição de casa. É a palestra que o cara fala lá no Google, no Google Talks. O pessoal do Google convidou ele para falar sobre genômica digital, não foi à toa, não é mesmo? É, onde ele fala de biologia sintética, é dito que o análogo do DNA na programação é o transistor. Não sei se isso é verdade, não, não lembro. Vamos checar já. Vamos checar já. Onde é que a gente pode checar isso? Vamos lá ver o vídeo, vamos passar para o vídeo. É esse vídeo aqui, né, o vídeo número 15 do playlist de áudio por booleano motivação biológica, motivação da biologia sintética. Uma coisa que é interessante é que nessa palestra que o cara dá no Google, que foi feita em 2007, que ele deu lá na sede do Google, se você descer aqui um pouco mais, você vai ver essa observação aqui de que, na verdade, os slides da palestra estão disponíveis aqui nesse endereço. Então pode ser até mais prático ir direto no slide do que ficar assistindo a palestra inteira. Eu vou direto no slide porque eu estou correndo, então eu não queria assistir a palestra inteira, né? Vamos esperar baixar. Muito bem, baixou tudo. É que nem programa de culinária, você coloca o forno, coloca o bolo no forno para assar durante duas horas, de repente você tira outro bolo prontinho, já assado, né? Não vamos ficar esperando digitar, esperando baixar no vídeo, né? Vamos abrir agora a apresentação. Essa é a apresentação que o cara fez. A gente pode seguir exatamente o que ele fez aqui com o vídeo que está aqui. Muito bem, que é o vídeo número 15 do nosso playlist. Muito bem. Para a gente descobrir onde é que está isso. Bom, deixa ele falando enquanto a gente procura aqui. Não era aqui, baixar mais, biologia, blá, 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 deve ser a filha dele. Os animais, E.coli, blá, blá, blá. Não, não, não. Digital Genomics, aí. Tata, opa. Bioquímico Processo. Eu estou me atropelando. Ele vai apresentar ele. Tá bom, já assistimos a palestra mesmo, então já vamos direto para o PDF. O PDF, compara com o hard disk, lendo o código, os preços caindo, onde que nós falamos isso, redução de complexidade, opa, conheço esse cara de algum lugar. Oh, eu trabalhei aqui nesse lugar, trabalhei aqui em 2006, que legal. Eu tenho um peito com esse cara, não é legal? Julio Hood, não é qualquer um, não. Então, baixando mais, blá, mais para baixo, onde que está isso? É DNA versus eletrônica. Muito bem, os básicos elementos, DNA e do transistor. O potencial, a influência, é isso aí. Ele fala claramente, na palestra, nesse slide, vamos ver se a gente acha a parte do DNA versus eletrônica, que o DNA está para a biologia, assim como os transistors estão para a eletrônica. Então, é isso mesmo que está na afirmação. O DNA, o análogo do DNA na programação é o transistor. Não, mas espera aí, isso não é verdade. Porque o análogo do DNA é o transistor no mundo da eletrônica, não no mundo da programação. Espera aí, espera aí, espera aí. O DNA está para a biologia, assim como o transistor está para a eletrônica. Mas para a programação, não. Para a programação, o DNA está para a biologia, assim como o código. O código fonte, o código do programa está para a programação e não o transistor. O transistor não tem nada que ver com programação. O transistor tem que ver com eletrônica. Então, A3 é falso, com certeza. Quase que eu caí nessa também. A3 é falso. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Mas ninguém quer saber quais são as verdadeiras ou falsas. A pergunta se trata das afirmações, das alternativas abaixo. Então, considerando A1, A2 e A3, as afirmações A1, A2 e A3, qual é o valor da soma das alternativas verdadeiras abaixo? Então, vamos lá. A gente já fez isso várias vezes, então a gente já está prático. Primeira alternativa. Em A3, na afirmação A3, o equívoco está em afirmar que o análogo do DNA é o transistor e não o ribossomo. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está comparando. Está dizendo que o DNA está para a biologia molecular, assim como o transistor está para a eletrônica. Ou o DNA está para a biologia molecular, assim como o código fonte está para a programação. Não, não tem nada a ver essa alternativa aqui. Alternativa A2. Em A3, o equívoco está em comparar o DNA com o transistor no contexto de programação, ao invés do contexto de eletrônica. Isso mesmo. Isso mesmo. O equívoco é esse mesmo. Se tivesse comparado o DNA com o transistor na eletrônica e não na programação, aí estaria certo. É isso mesmo. Essa alternativa está correta, porque ela identificou o equívoco da afirmação A3 corretamente. Então, 2 é correta. Muito bem. Vamos voltar daqui a pouco. Vamos ver se tem mais. Desculpa. Afirmativa... A afirmação... A alternativa número 3. Na afirmação A1, em A1, o equívoco está em propor que é possível sintetizar uma célula. Hã? Não. Não é esse o equívoco. A1 fala de outra coisa. Fala que a célula sintética precisa ter um ribossomo reprogramado para fazer DNA. Isso está errado, mas por outros motivos. Não pelo motivo que a alternativa 3 falou. Está errado porque o ribossomo faz proteína e não DNA. E sim, é possível sintetizar uma célula. Ou pelo menos estão tentando. Não, essa afirmativa está errada. Afirmativa 4. Em A1, o equívoco está em propor que é possível sintetizar um ribossomo de DNA. Acho que a gente está querendo dizer um ribossomo a partir do DNA. Não, não foi isso que a afirmativa... Não é por causa disso que a afirmativa 1 está errada. E, aliás, no filme BBC A Célula, o filme da BBC A Célula, o cara sintetiza um ribossomo a partir do DNA. Isso sim. Não um ribossomo de DNA. Não, isso aqui está errado. E está errado porque não é isso que está errado na afirmativa 1. E está errado porque isso aqui não faz sentido. Não existe ribossomo de DNA. Alternativa 5. Em A3, na afirmativa 3, não existe equívoco. Não, existe equívoco sim. A gente acabou de identificar o equívoco. Diz que o DNA está para a biologia molecular, assim como os códigos fontes estão para a programação. Ou o DNA está para a biologia molecular, assim como o transistor está para a eletrônica. Então, existe equívoco sim. Essa alternativa está errada. Alternativa 6. Na afirmação A2, não existe equívoco. É verdade. Na afirmação 2, não existe equívoco. Realmente, segundo o vídeo Vida Sintética, o Instituto do Craig Vader criou justamente uma espécie que o João Pai é o computador. É verdade. A afirmativa A2 não tem equívoco. Então, vamos colocar que 6 é correta. 6 é correta. Em A2 não existe equívoco. Alternativa 7. Na afirmação 3, repararíamos a afirmação se o transistor fosse trocado por código de máquina. Isso. Código de máquina ou código fonte, que eu falei agora há pouco. Mas código de máquina. Isso. Isso sim. Porque aí sim ficaria legal. O DNA está para a biologia molecular, assim como o código de máquina está para a programação. Ou o código fonte de um programa está para a programação. Não que o código de máquina seja a mesma coisa que um código fonte, mas enfim. Então, os nossos fins aqui é a mesma coisa. Então, essa afirmação está correta, sim. A 7 está correta. 7 é correta. Essa soma vai dar grande, hein? 7 é correta. Vamos para a próxima. 8. Na afirmação A1, o equívoco está na ordem das operações. O DNA é que é programado para fazer ribossoma. Ah, isso sim. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente viu no filme da célula o código do DNA sendo preparado justamente para ser um DNA codificante para um ribossoma. Aí sim. Aí consertaria a afirmação A1. Está certo. A afirmação A8 está correta também. 8 é correta também. 8 é correta também. 9. Vamos ver a alternativa 9. Na afirmação A2, temos uma afirmação verdadeira, mas que nada tem a ver com um vídeo citado. Vamos ver. Não, tem tudo a ver. Foi nesse vídeo aqui que o cara citou isso. Não, não. Essa alternativa está errada. Nesse vídeo que a gente assistiu, o cara fala bem claramente logo no começo isso aqui. Então, tá. Então, essa alternativa está errada. Alternativa 10. Em A2, na afirmação A2, temos uma afirmação falsa. Pois o que o instituto fundado por Craig Vader criou? Não. O software da vida a partir de uma linguagem de programação química. Não, não tem nada a ver. Não foi uma linguagem de programação química. E o cara fala isso claramente nesse vídeo. Se ele está certo ou não, são os 500. A gente pode até discutir isso. O que se define como pai e tal. Mas o cara falou isso claramente. Então, não. Não. Essa alternativa está errada. Então, acabamos essas alternativas. Vamos ver quais são as certas. Vamos somar as certas. 8 mais 2 mais 7, né? 8. 8 mais 2 mais 7 mais 6. 8 mais 2, 10. Com 17. 17 mais 6. 6 mais 6, 12. Com mais 1, 13. Vai 1, 23. Muito bem. Então, tá. 23 é a soma. Então, o que tem que entrar aqui é 23. Muito bem. Então, acho que essa era a nossa última questão. Sim. Última questão. Então, chega. Muito bem. Espero que vocês tenham ido bem.